A gente já tem as academias funcionando na Itália, e aí você tem um cara como o Jacques-Louis Davi, que é um cara abastado, nasceu rico, nasceu bem de vida. Os pais queriam que ele fosse um arquiteto, ele não queria ser arquiteto, ele queria ser pintor, sempre quis ser pintor. Foi estudar na academia na França, tentou várias vezes ganhar prêmio de viagem para a Itália, era o super assunto, porque as academias italianas eram, academias muito bem, foram as primeiras academias. E ele, depois de muitas tentativas, imagina, o cara pintava desse jeito e teve que fazer muitas tentativas. Ele conseguiu, e com a influência também de um professor dele, que disse que ele não precisava fazer o estágio anterior à entrada na Belas Artes na Itália. E aí, depois dessa dificuldade toda, ele consegue, finalmente, entrar e estudar na academia italiana em Roma. Bom, ele chega lá, ele é hostilizado, mas as pessoas não têm como não reconhecer a qualidade do trabalho dele. Ele é um cara realmente, é um artista de uma qualidade muito específica e muito especial. Ele faz a academia na Itália, em Roma, e volta para a França, para Paris. Chegando na França, e tudo isso aí entremeda com muitas relações políticas. Ele era um artista que era adepto da república, enfim, numa época a gente tinha de reis, rainhas. Então tem uma questão da política aí que entremeia isso aí, eu não vou entrar nesse detalhe, eu quero só analisar o quadro. Mas o fato é que esse quadro é solicitado, ele é pedido pelo rei. É isso mesmo, deixa eu pegar o bloquinho de notas aqui, só um instante. Olha, Jurama dos Horácios, Jaco e Davi, 1784. Pensa, 1789, Revolução, como solto lá na França. Ele está no Museu do Louvre, é um quadro que está acessível. O fato é que o rei criou uma pintura com os Horácios protegendo o seu pai. Os Horácios são esses três homens à esquerda, são filhos daquele senhor de barba que está com aquela capa vermelha no meio. E o rei criou isso, uma pintura com os Horácios protegendo o seu pai. Porque é uma história que é a seguinte, é uma história romana, é uma história da época de Roma. Os Horácios e os Curiácios, eram duas famílias, eles decidiriam o futuro de Roma e teria que ser na base da espada. Com isso se criou um imbróglio, uma situação de embate. E os Horácios estão jurando para o pai que vão até o fim. E eles venceram, eles venceram a luta. Só que o rei criou uma pintura com os Horácios protegendo o pai. Em uma história romana, o Jaco Luí Davi, já pintor, já conhecido, já formado na academia italiana, falou, só pinto isso aí se for lá em Roma. Não pinto isso aqui em Paris, não. Aí não houve dúvida, o padrinho dele, o rei, mandou ele para... Olha lá, só pintaria um termo romano em Roma. Recebeu, ele foi para Roma, para realizar a sua pintura. Chegou em Roma e realmente pintou esse trabalho aí, que é um trabalho grande, né? Se podem ver, 3,80m x 4,25m. Aqui em cima dá para ver, olha. É um trabalho bem grande. E o Jaco Luí Davi fez esse trabalho, mas mudou. Ao invés dele chegar e fazer uma pintura dos Horácios protegendo o pai, ele faz uma pintura dos Horácios jurando para o pai, ele fazendo o juramento de que iriam vencer a batalha, iriam vencer a luta contra os Curiácios. É uma luta bastante determinada e a determinar o futuro de Roma. Apenas isso. A República Romana estava em guerra, essa é a história. Fiz uma pequena colinha aqui. A República Romana estava em guerra e eles lutariam com os Curiácios. E eles vão à luta, literalmente, e vencem. A República Romana estava em guerra e eles lutariam com os Curiácios.